No vídeo de hoje eu vou conversar com você, minha querida amiga que está querendo cortar o cabelo, mas não faz ideia por onde começar a pesquisar e como começar a pesquisar e qual corte vai ficar legal pra você e que você quer acertar logo de cara um corte ideal pra o seu tipo de cabelo. Se você ainda não é inscrita nesse canal, eu te convido a se inscrever aqui embaixo porque em breve vai sair um vídeo muito legal com inspirações pra vocês de pessoas famosas que já tiveram pixie cut. Então se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve pra você não perder esse vídeo porque a partir desse que eu estou falando agora, desse que estamos conversando aqui, você vai saber qual famosa você vai escolher pra levar a foto lá pro seu cabeleireiro. Então já se inscreve pra você não perder. Se você já for inscrita nesse canal, o que você tá esperando pra chamar todo mundo pra se inscrever? Me ajuda a fazer esse canal crescer, pelo amor de Deus! Chama todo mundo pra se inscrever, compartilha esse vídeo também, já clica no gostei pra me ajudar na divulgação. Então o vídeo de hoje vai ser basicamente três dicas pra você escolher o seu pixie antes de você cortar, né? E aí eu vou dar essas dicas pra vocês que ainda não estão no pixie ou pra vocês que estão num pixie que vocês não gostam tanto, que vocês gostariam de mudar mas que não fazem ideia qual fica melhor pro tipo de cabelo de vocês, pro tipo de gosto de vocês, tá? A primeira dica essencial é você olhar a quantidade de cabelo que você tem. Pois é, é impressionante como o pixie faz com que o seu cabelo pareça que você tem mais cabelo, tá? Eu sempre tive pouco cabelo, era muito pouco, tipo, meu cabelo fazia um rabinho assim miserável, fininho e quando eu cortei eu senti que meu cabelo parece muito maior, muito mais cabelo, sabe? Muito cheio e tal. E o primeiro corte que eu usei não era um corte ideal pra quem tem muito cabelo porque ele é um corte mais comprido, tanto nas laterais, atrás, quanto em cima então ele fica meio capacetão se você tiver muito cabelo. Nada contra quem gosta, mas se você quer que o seu cabelo pareça que você tem um pouco menos o ideal é você optar por cabelos mais desfiados porque um pixie bem desfiadinho, como eu falei pra vocês, na tesoura de desfiado que é aquela que o Fernando usa, se você ainda não viu clica aqui nos cards pra você dar uma olhada que o meu cabeleireiro, ele sempre usa uma tesoura de desfiado pra reduzir o volume, especialmente nessa parte de cima aqui onde eu deixo o meu cabelo mais comprido, tá? E agora que eu tô tentando deixar a minha franja um pouco maior esse tipo de tesoura ajuda muito pra não ficar essa parte do cabelo muito alta e todo o resto muito baixinho porque eu faço o resto todo na máquina então a tesoura de desfiado é uma ótima opção se você tem muito cabelo, faz um cabelo mais desfiado ou até mesmo um cabelo um pouco mais comprido aquela franja mais comprida tende a ficar mais harmônica com quem tem muito cabelo então a primeira coisa pra você olhar é se você tem pouco ou muito cabelo porque o pixie tende a fazer parecer que você tem mais cabelo do que você tem então se você tem muito cabelo tenta escolher um corte específico pra quem tem muito cabelo conversa bastante com o seu cabeleireiro pra que ele faça um negócio que não vai te incomodar depois, tá? A segunda dica pra vocês é uma coisa que vocês têm que avaliar antes de cortar o cabelo de vocês é a textura do seu fio por exemplo, se você tem o cabelo cacheado mas você pretende alisar depois de cortar o seu cabelo beleza, você faz a sua escolha e você vai escolher um pixie que seja pra cabelos lisos mas se você quer manter seus cachos se você quer manter o seu cabelo ondulado como por exemplo, agora eu tô usando o meu cabelo natural que ele é mais ondulado mesmo e eu dou umas amassadinhas pra ele ficar mais ondulado do que ele realmente é então, você tem que escolher um pixie que combine com a sua textura de fio porque não adianta nada você pensar num pixie ai, com a franjinha toda desfiadinha, lisa sendo que você tem o cabelo super cacheado e você não quer e não pretende alisar esse cabelo então procura pessoas que tenham o mesmo estilo de cabelo que você pesquisa, se você tem cabelo cacheado, o ideal é você sempre fazer pesquisas em inglês porque é mais fácil de achar pesquisa Curly Pixie Cut ou Wavy Pixie Cut, pra quem tem cabelo ondulado ou Straight Pixie Cut, que é o cabelo liso mesmo que é o mais fácil de você encontrar quando você coloca Pixie Cut na internet sempre vai aparecer um monte de mulher de cabelo liso mas você pode alterar essas pesquisas de acordo com o seu tipo de cabelo e a sua textura de fio porque vai ficar muito mais fácil pra você se adaptar melhor com esse pixie é lógico que eu sempre fui nos pixies lisos mesmo porque eu gosto de modelar o meu cabelo com secador mas ultimamente eu tô deixando o meu cabelo mais ondulado e eu acho que é uma ótima pra inspirar as moças de cabelo ondulado que não tão afim de ficar fazendo chapim e secador que dá sim pra você ter um pixie ondulado e ficar muito legal porque eu pelo menos estou amando o meu cabelo assim se você quiser ver o vídeo de como eu modelo o meu cabelo pra ele ficar desse jeito é só clicar aqui nos cards que vai tá aparecendo porque eu fiz e lancei recentemente, tá? a terceira e última dica essa finalmente não tem nada a ver com o seu tipo de cabelo se você tem muito cabelo, pouco cabelo, cabelo liso, cabelo cacheado enfim essa dica vai ser de acordo com o que você quer se você quer um pixie comprido ou se você quer um pixie longo não essa terceira dica vai ser muito importante porque vai ser de acordo com o que você quer se você quer um pixie mais comprido ou um pixie mais curto é o comprimento e as variações de pixie, tá? você pode fazer um pixie comprido como por exemplo o meu mas que tenha as laterais raspadas como eu faço você pode escolher um pixie que é todo comprido na parte de cima que fica meio que aqui, sei lá, um ball cut que eles chamam, né? que é aquele tigelinha mesmo você pode escolher uma franja comprida mas o resto todo raspado você pode fazer uma espécie de moicano enfim, vai de acordo com o seu gosto e aí a partir disso você vai escolher qual pixie cut você quer porque aí você vai pesquisar pessoas com aquele estilo de pixie que tenham a sua textura de fio e aí você fala com o seu cabeleireiro pra adaptar essas duas coisas com a quantidade de cabelo que você tem ou seja, essas três dicas são excelentes pra você não errar na hora de fazer o seu pixie logo de cara se você já quer cortar assim ou usando que nem eu fiz, tipo, do long bob pro pixie cut ou até mesmo como muitas fizeram que eu tinha o cabelo abaixo da cintura, assim, lá na bunda e fez o pixie cut logo de cara nem esperou, só quis doar todo aquele cabelo logo de uma vez então assim, essas três dicas eu acho que vão fazer toda a diferença pra vocês e todas elas combinadas com um bom profissional vai fazer, assim, maravilhas na sua vida eu garanto pra vocês escolher um bom cabeleireiro também, assim, é uma coisa indispensável eu nem coloquei isso como dica mas eu já vivo falando pra vocês tem que ser uma pessoa que saiba o que tá fazendo não adianta nada você associar ah, parece com um corte masculino eu vou ali na barbearia da esquina do Zé e vou passar lá, vou falar pra ele cortar o meu cabelo que pode ser que você se arrependa profundamente porque ele não vai saber lidar com o seu cabelo e é isso aí, gente esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas elas são super importantes pra quem realmente quer cortar o cabelo pra quem quer fazer um corte que não vai se arrepender depois que não vai ficar triste, chateada porque não deu certo vai querer deixar crescer, enfim se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece do meu gostei comenta aqui embaixo o que você achou se você tiver mais algumas dicas pras moças que querem cortar o cabelo deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber e elas também vão adorar saber curte e me segue em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui do ladinho um beijo enorme e até o próximo vídeo